A CIDADE NO BRASIL 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 É só o carro? É só o carro? É só o carro? É só o carro? Ah, é pá, sim, logo é Sim, graças a gente É, tens muito mais a perder Pô, por mais que tives a razão todo o mundo por mais que tives a razão por mais que tives a razão Olha, é ali, é ali Ai As ruelas As cidades portuguesas Sempre assim Nunca é na rua certa É sempre na anterior Agora estamos esperando para a ferro para nos levar a Troja Eu não sei Eu não sei o que este weekend vai ser Eu sei Eu sei O que é a diferença? Então, vamos ser o único Agora... Bom dia Eu não falo em italiano Eu compreendo... Eu não falo em nada Só... Bom dia no princípio é isso Por quê? Quarenta? Outro quarenta? Outro quarenta? Outro quarenta Espanhol Bye bye ferry Bem, então Desde que só temos 3 horas antes do céu Decidimos Não dormir Não dormir em Porto Cove Porque é de 100 km De distância Mas, na verdade, dormir em Galé Que é um lugar próximo do camping É um fim de semana com os amigos Você perdeu um momento de convívio É Como é que eu sou perto de um dia inteiro? Como é que eu sou perto de um dia inteiro? Tchau 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 Alê, alê, alê É? A zona dos arrozais Porto de arroz Arroz sei feio, exatamente Temem-te aqui no estado? Só de carro Com porta Com porta, suposto é uma zona muito chique Sim Se aprovas do Rizelva Se aprovas do Rizelva See you tomorrow Cenas Nós estamos no sítio certo Estou um bocado surpreendido A noção que fosse mais perto Será que não consta aqui um aldimento ou assim? Muitas de estradas? É aquele Primeira etapa feita Grande É como eu trago-a sempre aqui É que tens as artes Mas enquanto não vai mexer luz Cina 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 Mais 100 de estes visitantes Sim, claro! E aaaand it will be It will be very nice To ride along the coastline With so many beaches and Café It will be very nice It will be very nice It will be very nice One thing you see When you go on a bike You have no idea of what it was You are very close to the reality But We have no idea of what it was What it was when you were driving With horses Yes, the time it was You have more perception of the difficulty Than what it was to live in the past Good morning Do you want to go to Lagos? Ah, I'm going to go to this Lagos? Ah, we have time You are seeing now the return of the Algarve It is a good one It is a good one It is a good one Thank you Good weekend Good weekend Good weekend Good weekend Vamos ver para ver Canto estranho E voilá Vasta Gama Beach, em Sines Porque Vasta Gama O cara lá, do castelo Foi o primeiro europeu para chegar à india E ele foi nascido em Sines Carnaval Carnaval Estes tranças Estes tranças, que se isso Estes tranças Acho que podes comprar ovos de afestruz no supermercado Ricos em proteína Não são estas as aves mais rápidas do mundo? Conseguem correr a velocidades inacreditáveis Estão São afestruz Animais tão bizarros, não é? Pré-históricos mesmo Olha por isto, pescoço Longuíssimo Tem uns pedacinho de pré-históricos E tem umas pestañas, já viste? Parece um... Porto de covo Porto de covo Aqui estamos Uma gelateria bestial Prime É, gelateria ao peso, sabes? Por gomas e coisas Depois o Marques, o café clássico da zona É, é um... O diferenço entre Being exposed to the sun The portugues sun Deadly e não estar expostado ao sol Um belo rio-mira, forte, que protegia contra os piratas. Vamos aproveitar a praia! Pusadas vem tudo! Mais uma etapa feita! Vem da Miguel! Pau! Actually, they were able to let us lock our bike in these places. Ah, exactly! This is because of the Dynamo? Yes, it is. It's a Dynamo? Ok, ok. This bike is prepared for me! I'm going to go to Lisboa. I'm going to go to Lisboa. Ah! Japa! Oh! 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 I'm going to go to Lisboa. Vamos usar a rua principal. Vemos aqui a esquerda. Vemos aqui a esquerda. Vemos aqui. Nossa. Vai começar. Vai começar agora. Vamos lá. Vamos lá. Exato. Deixaram-me com memória do passado, não é? Tchau. Vem. Vai. A lá hora. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.